Bom, e já que a deputada falou do José Dirceu, deixa eu trazer aqui a nossa próxima notícia, que é justamente a fala do Dirceu sobre a Venezuela. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, reconheceu Nicolás Maduro como vitorioso nas eleições de domingo na Venezuela. Em uma nota publicada nas redes sociais, Dirceu classificou o sistema de votação venezuelano como seguro e inviolável. Ele também comparou as alegações de fraude feitas pela oposição venezuelana à conduta dos ex-presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro e Donald Trump dos Estados Unidos, quando foram derrotados em eleições anteriores. Bom, constei aí, pegando carona até no que falou a deputada sobre o José Dirceu, será que de alguma forma você viu o ex-ministro vindo a público para vocalizar aquilo que pensa o Lula? Porque ele ainda tem influência, apesar de não ter cargo hoje, é uma das grandes lideranças do petismo, um cabeça ali da esquerda brasileira. Será que ele, nessa posição dele, sem estar no governo, ele vem a público para falar isso? Será que, de uma certa forma, para organizar a militância, para revelar o que verdadeiramente pensa o governo e tenta esconder, camuflar, consta? Eles não estão com muito pudor, não, Brown. Eles estão escancarando o que sempre foi o PT, um partido que ajudou a criar o Foro de São Paulo ao lado do Fidel Castro e que defende as ditaduras todas, comunistas, mundo afora. O Dirceu falou isso e parece que pouco depois foi internado com insuficiência coronária, é o que estão dizendo agora, que ele está internado. Mas é isso, o Dirceu é o codinome Daniel, treinado em Cuba, defende terroristas, desde sempre defendeu terrorismo, para atingir suas metas, suas causas, e a causa do Dirceu é uma só, um poder totalitário. Então, ele não faz muita questão de esconder isso. Ele está com mais desenvoltura perante esse Brasil novo, em que o ladrão voltou à cena do crime, em que os tucanos passaram a se ajoelhar e beijar o tapete do Lula, e inventar um monte de coisa, e todos os da Lava Jato estão soltos, e todos os que foram responsáveis pela Lava Jato estão perseguidos. O Dirceu está muito à vontade nesse cenário para dar os pitacos dele. Antes, ele estava mais nos bastidores, mais acuado. Agora, ele está dando festa, festa de arromba, falando abertamente em, talvez, ser deputado federal de novo. Ele está soltinho, livre, leve e solto, assim como Sérgio Cabral e tantos outros. Agora, vamos lá. Eu vou voltar aqui à minha questão principal, porque do Dirceu, Brown, a gente já sabe o que esperar. O Dirceu é isso. O Dirceu vai dizer que o sistema eleitoral venezuelano é inviolável, e que Cuba é uma democracia maravilhosa. Ele vai dizer isso, ele tem coerência, ele diz isso a vida inteira. O que mais me incomoda não é o Dirceu, que aparece com a carranca feia do comunismo, falar o que todo comunista fala. O que me incomoda é a surpresa da Tabata Amaral, do Luciano Huck, da Miriam Leitão, da Vera Magalhães, quem mais? Armínio Fraga está surpreso também? João Moedo, todos esses que fizeram o L estão, pasmem, descobrindo que o Dirceu representa o PT e que eles falam essas coisas, e que eles defendem Maduro. E que, volto a repetir o óbvio, porque nós, só nós fazemos isso. Só nós, Revista Oeste, nós, Gazeta. Então nós temos que falar alto e repetir. O Maduro não virou ditador nesse domingo. Tem um bando de gente chocada que descobriu. Ah, não, isso não é possível que o Lula, moderado, democrata, não vai criticar isso que o Maduro fez esse domingo. Isso tudo é um teatro chinfrim. Esse roteiro, esse sketch deve ter sido escrito pelo Greg, pelo Guga, sei lá, alguém assim, desmiolado, porque é tão patético isso. O cara defende a vida inteira, o Maduro, e, antes dele, o Chaves, o Dirceu, articula... O Salles disse aqui no nosso programa, né? O Celso Amorim é parte desse troço todo. Aí hoje tem lá o Marcelo Thais, outro bobalhão desses, falando, ah, o Celso Amorim perdeu uma chance de entrar pra história como grande democrata. Porra, o cara chegou, tem vídeo circulando, o cara chegou na Venezuela, olha, quem é solteiro, eu dou aqui uma recomendação, procura uma namorada que olhe pra você como o Celso Amorim olha pra Maduro. É uma coisa comovente, o amor venceu. Aliás, o Maduro andou repetindo a mesma fala do Lula porque eles perderam qualquer pudor. O amor venceu e matou mais de 15 pessoas e prendeu centenas e paulada em todo opositor e tortura no líder da oposição que foi sequestrado diante das câmaras da TV. Então, o Brown, a gente tem que falar sério, a nossa audiência exige isso e merece esse respeito. A gente nunca vai tratá-los como o William Bonner trata a turma da Globo. O Maduro é um ditador há anos, o Dirceu é bajulador de ditadores, treinado por ditador, o mais sanguinário assassino deles, que é o Fidel Castro, que eu tenho dúvida se está no inferno ou assumiu o inferno. Porque tem uns que quando chegam lá, o capeta morre de medo. É concorrência pesada. E agora essa turma toda da Globo e companhia fingindo surpresa porque o Lula não está defendendo o seu legado de democrata, de uma aliança pela democracia que venceu na última eleição. Isso é coisa de gente culpada, cúmplice, tentando tirar o seu da reta. Mas nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. São todos cúmplices do Dirceu e do Maduro. Oi, deputada, diga. Inclusive, lembrando a visita que o Lula fez à Nova Guiné, à Guiné na África, em 2005, um ditador que estava lá há 31 anos e que eu consegui resgatar hoje o vídeo do William Borner dizendo que foi um pouco controversa a ida dele à Guiné, já que o ditador estava lá há 31 anos governando e que teve que colocar, inclusive, tanques na rua e pessoas fortemente armadas para garantir a segurança do Lula. E tinha uma faixa muito grande falando sobre a amizade entre o Brasil e a Guiné. Então, assim, isso não é de agora, como o Rodrigo está falando. Teve uma pergunta que você me fez que eu acabei não respondendo sobre o que o Congresso pode fazer. O Nicolas Ferreira já entrou hoje com... Ele está fazendo um texto para todos nós assinarmos a respeito do que está acontecendo com a Venezuela. a Venezuela, mas, assim, é complicado, porque, na minha opinião, desculpa cortar, não sei se estava na programação de vocês, mas uma coisa que está no meu coração há muito tempo e a gente não está falando sobre isso, é desde quando o Maduro começou a criticar o nosso sistema eleitoral e que proibiram que observadores do Brasil fossem até a Venezuela observar a eleição na Venezuela justamente para que nós não tivéssemos ali a nossa digital nesse mais um golpe que aconteceu no domingo. E que a gente sabe que, obviamente, o Nicolas Maduro não só deu um golpe agora, como... Acho que foi só uma coisa um pouco mais escrota dessa vez, né? A forma como ele fez parecendo que... Não sei, dando uma certa maquiagem, né? De algo como se fosse... Eu acho que das outras vezes ele tinha um pouco mais de decência de fazer a coisa mais aberta, né? Fazer o golpe mesmo aberto. Dessa vez ele teve uma decência teatral de fazer parecer que não foi golpe, entendeu? De dizer, olha... E aí a gente tem que conversar também sobre a OEA, né? Que teve a votação agora há pouco e que graças ao Brasil não vai ser... O golpe na Venezuela não vai ser discutido pela OEA, né?